E o Tigre? Cristiúma foi até Fortaleza e perdeu para o Ceará. A derrota afastou o time do G4 da Segundona Nacional. Vamos aos gols. No Castelão, o primeiro gol foi contra. Edson Borges colocou o Ceará na frente. Cafu ampliou para o Vozão. Elton fez o terceiro. E Silvinho cobrando pênalti, descontou para o Tigre. Mas foi isso. Ceará 3. Cristiúma 1.